O Museu da Manhã O Entre Museus nasce como um convite para entrar, mas ele também é um convite para circular entre os museus, que é essa cidade incrível que a gente tem, que é muito pouco conhecida pelos moradores dessa região. Então, como se dá o projeto? A gente conversa com as escolas, as escolas mandam para a gente a lista dos alunos que vão participar. Então, o mesmo grupo escolar, ele vem na terça-feira no Museu da Manhã, na quinta-feira no Museu Parceiro. Nesses encontros, ele recebe um diário de bordo, que é um material que ele tem informações sobre os museus parceiros todos, não só aquele que ele está indo visitar, mas todos os museus que participam. Tem um mapa da cidade apontando esses museus, apontando as escolas. E cada participante do projeto recebe também uma carteirinha de vizinho, podendo visitar o Museu da Manhã qualquer dia, gratuitamente, trazendo acompanhantes. E é para dizer, olha, você vem aqui, você pode entrar, a casa é sua. Os meus alunos são adolescentes. E cada vez mais a gente sente que eles se sentem seguros, ambientados, dentro dos espaços em que a gente visita. O que acontece? Traz uma riqueza muito grande para os alunos envolvidos, uma coisa da imersão nesse mundo cultural, deles perceberem que os espaços, os museus, têm possibilidades diferentes. Isso tem sido sensacional, um ganho maravilhoso para eles. O projeto Entre Museus, eu acho bem legal e bem criativo, porque assim faz pessoas que nunca visitaram museus ver tudo o que há neles e o que há de diferente. Eu acho que é muito importante se ter uma relação entre os museus a partir do educativo deles, porque é onde se dá hoje, principalmente, o elo entre as comunidades e os museus. Mas é exatamente a proposta do Entre Museus, de levar a mesma turma para dois museus hábitamente diferenciados, para ver o que são museus hoje em dia. que nos deixou um museu hoje, então, o mundo é museu. Cada museu tem uma coisa a falar, uma experiência para te dar. O Museu Histórico Nacional é um museu com acervo mais antigo, falando mais da história mesmo, do passado. Eu tenho uma convicção de que é necessário que a escola saia da escola, assim como é necessário que o museu saia de dentro do museu. Porque os museus não estão falando do que está dentro do museu, eles estão falando do que acontece lá por fora. Então, é muito interessante, porque você traz aquela criança, aquele adolescente, pré-adolescente, para dentro desse espaço, que é muito famoso, e a partir dessa experiência, ele conhece outros museus. e tem outras possibilidades de se conhecer na cidade. Nessa visita com o museu parceiro, entra o Guto, que ele faz o trajeto, ele está dentro do ônibus, ou o bondinho, ou o VLT. Olhem as laterais da avenida, que vocês vão ver que são ruas estreitas, ruas apertadinhas. Por quê? Porque não precisava ser rua larga, porque não tinha carro. O Guto, ele realmente conta bastante coisa. É maneiro, porque não é só a parte do museu, sabe? A parte da viagem, a gente acaba conhecendo meio que a parte geográfica do Rio de Janeiro, que a gente não imagina. O Museu do Amanhã é a porta de entrada de muita gente na cultura brasileira. Ele é a primeira experiência de museu que muita gente tem. Percebendo isso, a área de relações comunitárias desenvolveu esse projeto, que é o Entre Museus, que é uma oportunidade das pessoas compararem acervos, não só o acervo do Museu do Amanhã, com os outros museus, mas é também a oportunidade das pessoas conhecerem a própria cidade e descobrirem que a cidade é um museu a céu aberto, com um acervo extraordinário a ser conhecido. Porque, assim, logo na saída, ele começou a contar a história da Avenida Rio Branco. E aí, eu que moro aqui, eu não sabia da história total. Quem ama o chão que pisa, pisa mais feliz, pisa com conhecimento, pisa com consciência. Então, é fundamental estimular as pessoas a amarem o chão que pisam. Eu sempre gosto de dizer que os museus são espaços de encontro. Eu acho que o Entre Museus, talvez a coisa mais charmosa de toda, é a gente descobrir que toda vez que a gente encontra um museu, a gente tem a certeza que tem muito mais museu para conhecer, muito mais gente para conhecer, muito mais perguntas para fazer e sair pela cidade conquistando todos os espaços da cidade. Em relação ao seminário, a gente conseguiu reunir os alunos que participaram do projeto, os professores que participaram do projeto, educadores de museus, coordenadores e diretores de museus, coordenadores e diretores de escolas. A gente estava aqui, inclusive, com os parceiros com a Fundação Endi. Eu achei que foi muito interessante estar todo mundo realmente no mesmo espírito e na mesma página agora. Me parece que é algo muito forte para continuar. A maior recompensa que a gente tem desse projeto todo, não são os números, a alegria e esse desejo das crianças de querer aprender mais, a fome pelo aprendizado, para a gente é a recompensa. Mas, além de tudo, o engajamento também da Endi, não só como patrocinador, mas como no dia a dia do projeto. É uma pérola esse projeto, que ele planta raízes agora nessas crianças e nesses jovens, que só vão tornar melhores, não só a vida deles, mas o entorno onde eles vão estar, as pessoas com quem eles vão conviver. A garotada da região portuária vem aqui e fala, meu museu, isso é um sucesso, é um triunfo, é uma glória, é uma grandeza. E faz com que, nessa relação com outros museus, eles próprios possam participar, ter o entendimento de que esse aqui é o museu deles, que o outro museu também é, porque eles são cariocas, são do Rio de Janeiro, e que no recheio entre os museus está a cidade. E a cidade é que é deles. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.